Interrompemos a programação para um comunicado muito importante. Em 2014, João Ernesto era o político mais popular na corrida presidencial. Eu quero um Brasil melhor. Até que numa crise de consciência... Vossa Excelência é um ladrão. Eu concordo. Está acontecendo aqui. Ele colocou tudo a perder. Na prisão, ele se transformou em um novo homem. E agora, está pronto para cumprir a sua missão. Sou João Ernesto. Filho do Brasil. E mereço uma segunda chance. Ele mudou. O povo amado desta comunidade que tanto respeito. Vem aqui prometer. Na primeira vez eu não cumpri. Mas agora sim. Coração, eu tomo o coração do outro. Mas continua o mesmo. É que você pode falar besteira que o povo vai continuar votando em você. You're fired! Novos escândalos. Vai lá. Eita porra, o japonês é federal! Ah, eu pedi sushi, pai. Perseguido como nunca. Vai embora. O alho, cruz, para que é isso? O proteger do vampiro. João. Ah, porra! Ele aparece tudo nada, ele parece um Batman. João. Ah, porra, tudo se fala. Sincero, como sempre. A defesa não reconhece o sítio como sendo propriedade... É meu. É meu, você já viu. O que eu nunca achei, viu, João? Que esse dia, sistematicamente, esse dia foi o China. É meio foda de entender, meu. O Candidato Honesto II. Fiz uma cagadinha aqui. Cuidado, João. Eita porra! Breve nos cinemas. Ah, Matheus! Vovou meu coração! Matheus! Matheus! Matheus!